Hoje é dia 6 de junho, sexto dia da minha inspecção de canoa, é também a minha terceira portagem totalmente obrigatória, vocês observam aqui o volume das águas e também a quantidade de pedras que existem nesse local. É um local já bastante degradado, muito líquido, alguns lugares tornando até um ponto de espuma, passando a fuma e muito líquido, garrafas pet, vocês observam aqui no morro já não há aquela vegetação densa, provavelmente é um parque. E as pessoas que moram na Bandeira frequentam. Vocês podem observar também, que é uma área degradada, tanto em função do homem, como da violência das águas. Provavelmente são barriguentes, essas pedras aqui todas são desnudadas, tem muito limo sobre as pedras, extremamente corregado aqui. E provavelmente vem arranjando árvores cheias de fogo, no caminho, pedaços de árvores. Isso passa com que a gente imagina que seja uma região bastante frequentada. Estrutou e agitada durante a temporada de chuva. Eu acredito que saindo daqui, eu consigo andar um pouquinho. Eu não posso nem falar quando termina essas corredeiras, porque cada dia é uma manobra. Mas pelo menos tem um remanso aqui para cada uma distância. O problema é que eu vou ter que trazer metamor. Ali, para por cima da corredeira, aqui, um pé, e descer nessa corredeira. É muito técnico que não tem nenhum lugar melhor. Aqui é tudo assim. Não tem nada que eu possa usar para descer. Então vai dar um trabalhinho razoável. Transportar a caloura e o trato do outro lado da corredeira. Estou torcendo para que essa seja a última corredeira forte. Eu posso desenvolver um pouquinho o meu perfil.